Olá, olá, bom dia! Olha, veja bem, a plataforma Condomínio de Milhões, lorival.top, digita lorivaltop nos buscadores digital do Quai aqui, das redes sociais, do YouTube, do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do TikTok, para vocês verem o que vai acontecer. Vai aparecer esta plataforma de recorrência de milhões, milhões de inscritos estão para todo o Brasil e todo mundo, ok? Está em mais de 100 países. Então, eu quero chamar você para essa situação, sonhe, crie e venda e faça acontecer aqui dentro, construa seu portfólio para você vender. Olha aqui a pulseirinha da Acmos também. Entre em contato embaixo, clique no link abaixo, acmos.com.br, Acmos Vilena Conectada, que você vai ver este portfólio. Como aqui neste funil está aqui este projeto, dizendo assim, milhares de funil pré-definidos e prontos para ir ao ar apenas um clique. Comece agora, comece agora. Eu fiz o funil do Quai em Vilena Conectada, é o fundo de funil e também tem o funil desta pulseira aqui magnética. Eu vou colocar aí no link abaixo que você vai acontecer. Aqui no office, aqui no funil de milhões, está aqui o funil para restaurante, especial burger, restaurante burger lá do State, dos Estados Unidos, Orlando City. Então, as ferramentas excelentes para melhor resultado do seu negócio. Não importa o seu nicho, não importa o que você vai fazer aqui dentro desta plataforma, mas o importante é você usar as plataformas que você pode fazer aqui dentro de uma estrutura própria, que nem eu fiz várias estruturas e de vários negócios. Um dos negócios é a pulseira Acmos. Clica no link abaixo. Aqui é antiga porque eu gosto dela, tá? É de baixo custo a sua plataforma. Identifique e otimize os seus resultados. Essa é a pegada. Como que você vai identificar e otimizar os seus resultados? Ah, Lorival, eu não sei como. Então vem comigo, digita lorival.top e faça a sua inscrição ou 14 dias grátis, lorival.top, faça a sua inscrição e você tem uma promoção de 50%. Teve, né? Não sei agora como é que está. Então acompanhe os resultados da sua campanha de marketing, como estou fazendo essa campanha de marketing aqui dentro do Quai. Tome decisões baseadas nos resultados fornecidos pelos tranqueamentos aqui no YouTube, que eu vou subir para o YouTube este vídeo e depois vou distribuir para todas as redes sociais, Instagram, que é o nosso amigo lá, TikTok. Não vou colocar esse aqui, vou fazer um outro lá, entendeu? Esse tranqueamento gerando pelas ferramentas. Builderol. Use, use a Builderol para colocar tudo em um só lugar. Mais de 100 mil empreendedores satisfeitos em descobrir os benefícios dessa plataforma, em utilizar a plataforma. Comece agora. Digita abaixo aí, comece agora. Sem contrato. Cancela a qualquer hora. Entendeu? Se você tiver uma ideia, deixa a Builderol te ajudar e chegar lá. Que nem eu tive a ideia de escalamento nas primeiras linhas da web, eu cheguei lá. Eu comecei em uma página dentro do diretório Builderol. Fiz um vídeo anterior aí. E agora eu vou falar que eu também fiz um funil. Esse funil está com aliança, com recorrência. Cria o funil de vendas. Eu criei, né? O terceiro passo, alcance a nossa integração de e-mails. Eu criei, alcance a nossa integração de e-mails. Alguns e-mails eu mandei, mas eu fui lá mais para o WhatsApp, entendeu? Cria um calendário de e-book, cria um calendário de e-book, mas eu fui lá no WhatsApp. Eu tenho, eu crio loja no WhatsApp para as pessoas com apenas um custo. E faço mentoria também para todas as áreas. Eu ajudo as pessoas com o webinar, clientes através do webinar. Eu faço isso. Uma melhor experiência no Elane. Curso, eu tenho curso na Hotmart também. Vai lá na Hotmart, Comunidade Escalamento Quai. E agora esse último, eu fiz também um outro aí. Automatize o seu time de suporte e construa o seu negócio com sete dígitos. Vem para Builderol. Vem para a plataforma Quai. Vem para a plataforma... Vem para a plataforma Quai. Vem para�� o nosso... Vem para a plataforma Quai. Vem para a plataforma Quai. Vem para drama Quai. Vem para a próxima. Obrigado.